Ai, ai, hoje tá muito frio, velho, tá assim, tá muito frio mesmo, tá frio demais, tá muito frio, velho, tá frio mesmo, velho, não se esqueça de comprar na Amazon, da Amazon por três reais, ai, bota aqui, velho, velho, mas não, uá, 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 ai, então toma essa, olá, tchau, boa, você não pensa, você acha que você tá com um arranhão bem grande nas suas costas, não? Como assim? É um arranhãozinho que eu dei aqui com minhas garras, minhas garras tem veneno, você vai desmaiar em sete segundos, sete, nove, oito, sete, ah, ai, me ajuda, ninguém vai te ajudar, eu tenho um negócio aqui que vai te deixar preso, esse negócio vermelho, pum, você tá preso. Agora eu vou te pegar aqui, uh, 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 Ele tá acordando Oh não Tá acordando, falta pouco Meu oi tá no meu lugar secreto logo Onde será que tchau Onde será que tchau Aqui oi tá no meu lugar secreto Ele vai pegar um agulho Ele vai pegar um agulho Tá achei Hoje eu vou ter tudo Escolha tirada Esse eu vou ter tudo Isso é lo que eu quero Bota aqui Ah, não tem ninguém Eu vou levar ele aqui Por causa da calção Não tem ninguém não Olha Onde eu estou? Onde eu estou, do céu? Ele acordou Ai, ele está vindo Tem alguém aí? Não tem ninguém não Será que ele está aqui atrás? Eu acho que eu tenho uma visão Acho que eu tenho uma visão muito boa, né? Ah, produção Ai, 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 ai Você se lembra daquele gatinho que desapareceu? Aham Eu matei ele Sou vagabundo Sabe por que eu estou fazendo tudo? Não Primeiro Primeiro Você 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 Tava andando Alto No alto de Velocidade Segundo Você Você quebrou A linha que a gente colocou A linha que a gente colocou Para ninguém entrar E terceiro Deixa eu ver Você Eu engenheiro ela Você tem que acertar na minha cabeça Policial Policial Você se lembra dele? Ele precisa estar preso Ei, peraí Policial Policial Ei, peraí Ei, peraí Ei, peraí Ei, peraí Não, eu não quero matar ele Ele que é Ele que fez tudo de mal Bota aqui A gente ainda não cabrou Nossa brincadeirinha Pum É Eu matei Eu acho que eu já estou Matando o policial Eu acho melhor você sair desse carro Porque ele está ficando descontrolado Eu furei o pneu O que? Eu furei o pneu Isso sim Ele está ficando É É Eu matei Eu matei ele O seu gatinho Que você gostava tanto Sim É Eu ainda estou com a Espera aí, espera aí, espera aí Espera aí Você vai ver esse machado? Não, espere aí, espere aí Dá para o sangue do seu gatinho Espera aí Vai, para aí Espera aí Ok Vai, o médio Vai, eu é o melhor Você é o melhor Aham Eu sei Só está Espera aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu não quero brincar não Espera aí Volta aqui, cara Volta aqui Eu não vou brincar na câmera Espera aí Eu não vou brincar na câmera Espera aí Oi Não Não Cadê a sua lojeira? Para Está aqui Alguém ligou para mim? Não Aham Alguém? Não Não Está aqui Não Está aqui Eu vou brincar na câmera Que coisa? Me invadi a casa. O que está acontecendo comigo? Acho que foi as garras do velho. O velho! Cachaceiro do caraca! Dami! Dami! Eu tenho que fugir daqui. Não posso ficar aqui. O que você fez comigo? Estou conversando por sua mão. Vou ter que pegar esse velho. Pega! 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 que levar esse cara para a polícia. Ela está começando a se... Vai! O que está acontecendo comigo? Tem mais um soco! Dei você. Não, que tal? Não, não, não! Vou colocar esse velho aqui! O que está acontecendo? Eu estou ficando mal demais! Finalmente, aquele velho saiu do meu corpo. Aquele velho estava me possu... Não! O que? Não, bora voltar. Obrigado, cara, porque achei que você estava me ajudando. Aquele velho estava me possuindo. Eu não sei onde ele está, mas... Ele está por aí. Aí você coloca. Ah, o velho está me possuindo! Ah, o velho está me possuindo de novo! Ah, ah, ah! Pensou que estava escapando de mim? E... Ah, agora eu estou na minha fase final! Ah, 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 ah! Eu estou aqui na minha fase final! Você pode ter duas opções de me matar, mas eu creio que vai ser quase impossível. Primeiro, machado na minha cabeça. Segundo, machado nas minhas duas mãos. Qual você escolhe? Deixa eu ver. Um pouquinho de veneno. Pum! Ah! Ai! Ai, meu Deus, vai! Oi! Ah! Oi, tudo bem? Ah! Eu fico fugindo daqui! Nunca! Você não vai fugir de mim nunca! Ah! Eu coloquei um veneninho no seu corpo! Você! Eu acho que você vai ter uma surpresa! Ah! Não! Ah! Eu não... Ah! Ai! Eu me que recuperei! Tu! Afei bem nas suas costas! Ai, não! Toma, toma e toma! Mais um pouquinho de veneninho Vou pegar aqui Você vai estar num lugarzinho Eu acho que você vai gastar Eu vou Eu vou Não estou conseguindo subir aqui Eu vou colocar uma escadinha O que está acontecendo? Nem na escada consigo subir Bora lá Oi senhor zumbi Esse daí só eu O zumbizinho Eu controlo qualquer mente aí Eu vou te deixar pertinho de mim Eu acho que se controlar essa mente E virar um verde Vai ser muito levo Ai, onde que eu estou? Ai Ai Que isso Ai Você acordou? Ai Deixa eu te falar uma coisa Esse zumbi aqui verde Só eu Eu estou possuindo a mente de todas as pessoas Aqui Agora eu já estou na minha fase final Você agora está sonhando Você Eu não estou sonhando Eu estou falando Eu estou sentindo as coisas Cabeça de vento Você acha que nem o que pode fugir de mim? Porra aí Oi Aqui Uma passagem secreta minha Ai Cadê o botãozinho? Ai Aqui o botão O que você está falando? O que eu vejo aqui? O que eu vejo aqui? Mais um Eu estou Eu nunca ouvi falar do sapato O que eu vejo aqui? Ai Agora eu vou fugir Ah Aquela era uma armadilha Eu deixei o velho preso lá dentro Agora o velho vai morrer na água afogado Eu acho que eu deveria contar para ele que eu não morro afogado Eu vou de carro para a minha casa Cheguei Eu voltei Ai Eu estou com foda na minha casa logo Sim Essa Sim Vou usar meu poder de levantar Olá Meu velho amigo Tome Sai daqui Tá Sai Sai Tome 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 Oi 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 O que está acontecendo comigo? Você colocou um veneno em mim Eu vi Mas agora Eu Ah Você pediu A super força Você nem eu vi Você pediu O que eu queria Ó Você só tem mais uma chance Você vai abrir a porta para mim ou não? Você vai abrir a porta aí? Você vai abrir a porta para mim ou não? Não Ah, então você pediu Eu vou me esconder daqui É Ah, eu vou me esconder aqui Ah, eu vou me esconder aqui Ah, eu vou ter de carro Onde será que ele está? Você não está aqui não. Deixa eu ver aqui. Ah, minha visão está ruim. Espera aí, um abração minha. Ah, está. Ah, está. Não parece muito com ele. Posso ir com a mana aqui. Bora ver se está aqui, meu filho, andar de baixo. Hum, está escutando um passo. Será que o manequim queria ouvir? Eu posso fazer como eu fosse meu amigo. Oh, tem uma asa atravessando aqui. Não sei não o que é isso, é bochadinho. Ah, está. O manequim está criou ouvido. Se eu não estava aqui, vim para aqui. Estou achando estranho. Estou achando muito estranho. Já sei. Eu vou usar uma corda que ninguém... Que ninguém su... Suporta. Não importa. Mãe, que criou a vida. Acabou. Não, mãe. Aqui. Ela falou para fechar o portão. O que será que ele está? Já sei. Vou só me poder teleportar. Eu vou iniciar. Eu acho que eu vou pegar um carro para me distraçar. Eu acho que ele nunca vai entender. Eu vou pegar um carro de Uber. Vou pegar um Uber. Aí você não vai perceber que sou eu. Eu vou pegar um Uber. Aqui. Peguei um Uber. Aí. Onde eu me escondo? Eu estou falando um livrinho, né? Enquanto eu não estou aqui. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Táxi? Estou pedindo táxi. Eu tenho que ir rápido. Alguém está aqui? Táxi? Tem alguém? Tem alguém aí? Táxi? Ninguém quer táxi, não? Ninguém quer táxi, não? Eu tenho que fazer alguma coisa. Ninguém quer táxi, não? Ninguém quer táxi? Ô, vocês sabem onde que é? Aquele lugar lá que tem as camadas do Brookhaven? Sim, entra aqui no carro que eu vou lá te mostrar. Ok. É aqui pertinho. Vem aqui, ó. Siga-me. Sim, agora eu sinto aqui nessa cadeira aqui. Eu tô usando o meu poder. Ah, você quer um lugar cheio de arma? Uhum. Espera aí. Leva agora. Eu... Eu aqui, ó. Coloquei na velocidade máxima. Não, 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 não. Ou você não... Ela vai bater em alguém, tá? Não, siga-me. Primeiro, você quer assaltar o banco aqui? Não, 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 não. Não quero, não. Não quero, não. Ok. Você vai pular aqui. Pede aí. O que é difícil aqui também? Ai, consegui. Obrigado. Vamos tomar aqui o seu dinheiro? Obrigado. Cadê? Aqui. Então. Obrigado. Pronto. Então, agora eu venho aqui, ó. Não, não, não. Não, não. Só queria achar esse lugar mesmo. É sério? Sério. Mas eu sou um médico de ver aqui. Eu posso ver aqui as câmeras rapidinho? Não é pra aí, não. Não é pra aí. Não. Ei, não é pra aí, não, que vai as suas câmeras. Ah, eu sei. Pode sair já. Oh, tá. É que eu quero também ver as câmeras aqui rapidinho, tá? Tá. É que eu quero também saber aqui? É, você sabia que tem uma pessoa procurada aí? Uma pessoa chamada o velho. Colocou um poste dizendo procurando Marlon. Será que você conhece? Ah, eu conheço. Ele tá me procurando. Pera aí. Como assim? Me diga melhor essa história. É que ele falou que eu roubei no Uno, só que eu não roubei. Eu só sou muito bom. Não. Pera aí, pera aí. Daí ele tá me caçando, ele tá querendo me matar. Pera aí. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Eu também sou da polícia. Deixa eu te mostrar aqui o meu destintivo. Pera aí. Deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo o destintivo? Agora, pera aí. Agora. Ah, pera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí, por favor. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá aqui a câmera que você trapaceou no Uno. Tá aqui, ó. Eu não trapacei no Uno. É. Eu nunca vou falar isso. Mas, enfim, sou eu. Ah, pum. Ah, veneno. Aí você descoce. Ai. Ah, ah. Você vai tomar um tiro. Você só pode dar um tiro na minha cabeça, sabia? Então eu vou dar um fogo aqui que eu tô. Eu não quero morrer. Volta aqui, velho. Já sei. Eu vou colocar o veneno em você. Ah, meu Deus. Ai. Coloquei o veneno. Para isso, corre. Para isso, corre. Para isso, corre. Coloquei o veneno em você. Você não tá sentindo os efeitos, mas depois de duas horas você vai sentir. Eu dou um tiro no você. Ah, desviei. Você acertou na minha mão. Só vai se você der um tiro na minha cabeça. Olé. Ah, pega. Ah, você ainda não sentiu o veneninho, foi? Ah, corre. Eu tenho o poder de tirar meu carro. O quê? O veneno tá vindo. Eu vou pegar o meu skate. Skate não. Cadê tu, hein, meu filho? Ai. Ai, meu Deus. Preciso me esconder aqui. O veneno vai acabar. Você vai sentir o veneno em três, dois, um. Cadê? Não tá sentindo o veneninho, não? Olha, me baniram. Lagabundo. Uhum, eu te achei. Eu só queria pedir ajuda. Você tá sentindo o veneninho, né? Eu te achei. O veneninho ainda não mostrou o efeito, não. Não foi? Uhum. Preciso. Não. Hum, sem querer interromper, mas eu tô aqui. Ai, eu nem tinha visto. Só tá aqui. Esse velho. Ai, você. Esse velho quer me matar. Tá aquecendo. Deixa eu colocar aqui. Peraí, velho. Peraí, peraí. Peraí. Vou só colocar o negócio aqui. Eu vou colocar o nome aleatório, Toninho aí. Uiu, uiu, uiu. Dezoito anos. Corre! Ai! Bota aqui. Quer ir? Ai. Ai, mas eu só vou cair. Ai. Eu vou te ajudar. Eu vou correr desse velho. Bota aqui. Ah! Eu usei... Eu usei meu poder de teleportar. Agora você está seguro aqui. Deu-se na minha mão. Ah, cadê ele? Onde é que ele foi? Ah, mesmo aqui. Não sei querer interromper, eu tô te vendo. Agora você tá sentindo veneno. Ai! O que já aconteceu? Ah! Cadê? Ah! Eu vou morrer. Ah! Eu preciso correr. Você já tá sentindo veneninho? Ah! Tá sentindo veneninho? Oh, tô, seu burro. Você não tá vendo... No chão, não? Ah! Eu vou usar meu poder de eu ser a Lulu e ela ser o velho. Ah! Você quer ir? Ah, não. Eu tô todo machucado, bro. A porta aí, Tami. A porta aí, Tami. Eu não tô dentro, não. Ai! Volta aqui! Olha o velho! Pode assim usar meu poder de ser a Lulu e a Lulu ser o velho. Tum! Não. Ah! Ai! Me recupera aí! Tami! É? Pera aí, fica aí paradinho. Ai, ele pegou meu ar. Fica aí paradinho. Fica aí paradinho. Eu não sou doido. Pera aí, pera aí, pera aí. É sério, é sério. Fica aí paradinho. Sério, caramba, Tami. Tami. Pera aí, pera aí. Tami. Tami. Pera aí. Tami. Deixa eu levar uma coisinha aqui. Tami. Tami. Ei, você tá vendo o velho? Tami. Você tá vendo o sangue do seu gato aqui? No machado que eu matei ele? Tá vendo o sangue do seu gato aqui? Você que cala a boca, velho burro! Tá vendo o sangue aqui? Cala a boca, velho. Tá vendo o sangue? Tá vendo? Mano, me ajuda. Olha o velho. Tá vendo o sangue aqui? Mano, por favor, deixa eu entrar. Ah, vou ter que entrar. Não tenho escolha. Abra aqui pra mim. Obrigado. Ai, meu gatinho. Por que ele foi matar? Que tal me cansonar no gatinho? Quer saber? Eu acho que eu nunca vou mais entrar lá. Eu acho que eu nunca mais vou entrar lá. Eu acho que eu vou sair desse corpo e procurar outra pessoa. Ó, o gato tá acontecendo comigo. Ah, eu venci! O velho saiu do meu corpo. Aham, eu venci. Eu venci. O velho saiu do meu corpo. 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 E aqui. E aqui. O que eu faço? Cadê a Lulô? Onde que essa menina tá? Oi Já vou Vou ter que ir da mãe Tá O velho O que eu vou fazer? Oi, 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 oi